E agora a gente traz aí boas notícias na economia. Olha, o setor da construção civil está animado com duas mudanças recentes e que impactam positivamente no setor. Vamos conversar com a Alessandra Ojeira, nossa comentarista de economia. Alessandra, muito bom dia para você. Que mudanças são essas que estão animando o setor da construção civil e que tipo de impactos que elas trazem para o mercado? Bom dia, Rafaela. É verdade, são mudanças importantes em dois programas, o Minha Casa Minha Vida e a utilização do FGTS para a compra de imóveis. E essas duas mudanças realmente animam o setor. O setor aqui em Santa Catarina, ele vinha num bom ritmo ainda de lançamentos e de entregas de imóveis. No ano passado a gente viu isso, especialmente no final do ano, a gente teve um volume importante de entrega de imóveis, mas ele precisava de um ânimo especialmente para a venda, para comercializar mais. E aí essas mudanças nesse início de ano trazem esse vigor para o setor, especialmente para a comercialização. A mudança no Minha Casa Minha Vida foi o reajuste no valor dos imóveis que podem entrar no programa. Esse programa, ele tem a vantagem de ter juros muito menores do que a média do mercado. E essas mudanças foram em dois sentidos. Primeiro, o reajuste de 6,67 no valor dos imóveis. Então, para dar um exemplo, imóveis que antes entravam no programa valendo até 200 mil reais em Florianópolis, agora entram no programa imóveis até 215 mil reais, por causa desse reajuste. Em Joinville, imóveis, o teto do Minha Casa Minha Vida era 180 mil reais, agora imóveis de 190 mil reais. Realmente faz diferença, coloca mais imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida. Uma outra mudança foi a faixa do salário, do ganho das pessoas que podem entrar no Minha Casa Minha Vida. Antes, o limite, a última faixa era de 6 mil e 500 reais de rendimento mensal, agora passou a ser 9 mil, então inclui mais pessoas dentro do programa também. E a segunda mudança foi a respeito do FGTS. Antes, o limite para as pessoas que têm FGTS, tem um recurso lá disponível e que não pode acessar, o FGTS tem um pouco essa dificuldade das pessoas acessarem o recurso, antes o limite para elas usarem para compra de imóveis era 800 mil reais, desde a segunda-feira da semana passada e até o último dia desse ano, durante só esse período, é possível financiar com FGTS imóveis de até 1 milhão e meio de reais. Então, a expectativa do setor realmente com essas duas mudanças é ter bem mais gente podendo acessar imóveis, tanto pelo FGTS quanto pelo Minha Casa Minha Vida, consequentemente, podendo vender mais e o setor conseguindo vender mais também volta a ter mais dinamismo aí de investimento, de contratação de pessoas. É isso que o setor em Santa Catarina espera com essas duas mudanças. Gente, esse seria o Destaque de Economia para hoje, um ótimo, excelente dia para todos vocês.